Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, voltamos com Cyberpunk 2077, exatamente, pra mostrar pra vocês como adquirir essas belíssimas lâminas As lâminas, louva a Deus, que possuem essa finalização muito legal Perfeito pessoal? Hoje eu vou ensinar então a vocês a adquirir elas sem gastar um real no game Isso mesmo pessoal, totalmente de graça e dá pra fazer no início do jogo Então sem enrolação, vamos direto para o vídeo Bom pessoal, as lâminas então, são essas lâminas louva a Deus, certo? Elas possuem 211 a 259 de dano, então vocês podem ver que são lâminas muito boas Possuem como adicional de dano físico 114 a 139, com 2.39 de velocidade e 20% de chance de sangramento Além disso pessoal, como uma habilidade ativa, as lâminas possuem uma finalização É isso mesmo, o que que acontece pessoal? Com o seu botão de atirar aí no console ou no mouse, vocês vão segurar, né, esse botão E as lâminas vão saltar pra frente, o seu personagem ouvir, ele vai saltar pra frente Para dar um dano absurdo no inimigo, como vocês podem estar conferindo aí Certo? É uma finalização muito legal e que eu gosto bastante pessoal, muito bom mesmo Bom pessoal, já voltando pra localização aqui, dessas lâminas, elas vão ficar aí nessa estrutura redonda No centro de Night City, certo? Chegou aí no mapa pessoal, vocês vão ter aí esses dois prédios Um prédio é preto, o outro é amarelo, não tem erro, são gigantes, dá pra visualizar Vocês vão ter esse beco aí ao lado desse prédio todo de vidro, escrito Night City E vocês vão entrar no beco Quando vocês chegarem no beco, pessoal, a Regina Jones, né, uma policial Vai lhe ligar e vai informar que tem aí um suspeito aí de um crime acontecendo Ou algo nesse sentido Logo ali naquelas portas de barras amarelas, certo? Você não precisa fazer essa side quest pessoal, não precisa mesmo E eu recomendo que você não faça se você tiver o início do game Porque tem um chefe ali, esse chefe ele é bem forte Eu penei, não consegui matar o cara Então assim, não faça, simplesmente pegue e sai fora Bom pessoal, quando ela terminar de falar, vocês vão salvar o jogo, tá? Vai salvar o jogo por quê? Porque a lâmina ficou num baú E se ela não tiver, dá pra você recarregar e tentar novamente até ela aparecer Salvou o jogo, pessoal, vocês vão simplesmente entrar nessa porta aí de barras amarelas E o baú vai estar à sua espera, um pouquinho ali na frente, do lado direito Ele já vai aparecer um ponto de exclamação É só chegar nele aí e adquirir Dessa daí eu dei sorte porque eu peguei as lâminas de primeira Mas se não tiver no baú, basta recarregar o jogo e tentar novamente Pegou? Pode sair fora aí Não tem por que lutar contra o cara O cara é forte, vocês vão ter dificuldade pra matar Então não precisa enfrentar ele, perfeito? Bom pessoal, feito isso, vocês podem ver aí que a gente não consegue Tá equipando aí as armas já de pronto, né? Você não consegue equipar elas direto no inventário Então vocês vão precisar ir aí num mecânico, num medicânico ou médimecânico Não sei necessariamente como que é a pronúncia no Cyberpunk Então o que a gente vai fazer? A gente vai aí no Victor, né? Perto aí da nossa apartamento É o cara de confiança do Vi Chegando aí no consultório dele A gente vai informar pra ele que a gente precisa trocar os nossos componentes Ah, tô precisando trocar os meus implantes Aí o que eu vou fazer? Ele vai abrir essa interface aí Pessoal, a gente vai em braços, né? Obviamente E logo aí vocês vão ver que as lâminas vão estar dispostas aí pra você simplesmente selecionar elas no slot Pra você instalarem elas aí na sua mecânica, no seu corpo Certo pessoal? Sem segredo nenhum, vocês podem observar que o Victor não vai cobrar nada pra instalar elas Porque a gente já tem o equipamento E ele não cobra aí a mão de obra do Vi Certo pessoal? Sem segredo nenhum Fala sério, muito tranquilo de pegar Bom pessoal, basicamente era esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês Essas lâminas são muito boas E eu tô preparando aí uma build para elas Então fique ligado no canal Clique aí no gostei se vocês gostaram Se inscreva no canal pra não perder nada E é isso aí pessoal, até a próxima, valeu!